Na tarde desta quarta-feira, os policiais da Patrulha Rural da Polícia Militar, na Operação Horus Divisas, abordou um micro-ônibus com placa do estado do Rio Grande do Norte, com 23 passageiros. O motorista disse que saiu da cidade de Santa Cruz, com destino a Gurupi, no Tocantins, e que os passageiros seriam trabalhadores contratados para realizar manutenção na subestação de energia naquela cidade. O veículo percorreu aproximadamente 1.500 quilômetros e só teve a viagem interrompida em Araguaína, quando os policiais encontraram, com a ajuda de um cão farejador, uma quantidade de substância análoga à maconha, que estava com dois passageiros. Os dois homens, um de 20 e outro de 26 anos, admitiram serem usuários. A gente saiu da cidade de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, com destino a trabalhar em Gurupi, no Tocantins. E chegando aqui no Tocantins, a polícia fez uma abordagem de rotina e com nós encontrou uma maconha de uso próprio. A gente é usuário. Sou usuário e bom trabalho da PM aí. E para quem tem serviço aí, eu só digo que deixo, porque não tem futuro não. É um constrangimento grande. Devido à pequena quantidade de drogas, apenas um termo circunstanciado de ocorrência foi confeccionado. E logo em seguida, o micro-ônibus pôde seguir viagem. Após fazer uma busca veicular, localizamos um dispositivo chamado de chavador, que geralmente é utilizado por usuários de drogas para triturar a droga prensada. Após ser localizado esse dispositivo, identificamos o seu proprietário e junto a este foi localizado uma pequena porção de maconha. Suspeito de haver mais drogas no veículo, solicitamos o apoio da equipe do canil do segundo BPM. E quando os militares chegaram com os cães policiais, o cão indicou mais uma mochila que supostamente teria droga. Ao ser feita a busca nessa mochila, também foi localizado uma pequena porção de maconha. Diante dessas situações, foi confeccionado um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. A droga foi apreendida e os indivíduos foram liberados para seguir viagem.